Olá, essa é uma dica para quem tem triturador de alimentos na pia, que é um aparelho que ajuda muito, mas a gente tem que evitar algumas coisas como colocar carnes no triturador, porque a gordura da carne e a fibra, elas ficam presas na hélice, no motor e pode acabar estragando o aparelho. E outras coisas que a gente tem que evitar também são esses talinhos de banana, a pontinha da laranja, essas coisas também precisam ser evitadas. E para a limpeza e a sepsia, a minha mãe vai contar para vocês como é que faz. A dica para a limpeza é a seguinte, coloque três colheres de sal grosso, duas de bicarbonato de sódio, e um copo de vinagre de álcool. Liga o triturador sem água e vai jogando aos poucos. Deixa funcionando por alguns minutos. Agora abre a torneira e a limpeza está feita. Vê-la! Vê-la! Vê! 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 Obrigado.